A nova PSN Plus mal chegou e já tem jogos que sairão do catálogo do PSN Plus Extra. Lembrando que diferente dos jogos da PSN Plus, que vem todo mês os três jogos, que você baixa eles e joga enquanto você for assinante, mesmo que eles saiam, que acabe o mês, né, que você tem direito, os jogos da PSN Plus Extra e Deluxe, eles são jogáveis até terminar ou a sua assinatura ou eles saírem do catálogo. Então isso é uma coisa muito importante. Por isso que a gente tem que ficar atento às datas que eles sairão do catálogo, porque você tem que aproveitar o momento que eles estão ali no catálogo. O primeiro jogo a ser retirado é Shadow Warrior 3, que sairá do catálogo esta semana, dia 5 de julho, terça-feira, ou seja, você aí tem um dia para jogar ele. E eu acho que não dá para fazer muita coisa com esse tempo. O segundo jogo ainda dá tempo de usufruir, que é o NBA 2K22. Ele estará disponível na PSN Plus Extra até o dia 31 de agosto. Se você curte basquete, então fica esperto aí. Outro jogo que também sairá do catálogo dia 31 de agosto é o WRC 10. O último título lançado do WRC sairá antes deles lançarem o próximo jogo da franquia, que será o último da Quiloton, já que o ano que vem estará nas mãos da EA. E na minha opinião, qual é o motivo deles saírem do catálogo agora, dia 31 de agosto? É que eles vão lançar o WRC Generations em setembro. E eu acho que eles não querem que o pessoal fique jogando o WRC 10 de graça, certamente, de certa forma, né? E não comprem o WRC Generations. Então aí tem uma estratégia em questão da data. Então você aí aproveite enquanto pode. O próximo jogo da lista é um jogo grande, mas se você baixar ele logo, ainda dá tempo de conseguir zerar, que é o Red Dead Redemption 2, que ficará na PSN Plus Extra até o dia 20 de setembro. Então tem bastante tempo aí. Eu já joguei, zerei e eu recomendo muito. Então não perca tempo, baixe ele logo. E já que estamos falando em Red Dead, o segundo jogo da franquia, Red Dead Redemption 1, e a DLC Undead Nightmare, sairão dia 17 de outubro. Então, se você ainda não jogou esse primeiro jogo, que é o início do Red Dead Redemption, e a história de John Marston, então dá tempo ainda de jogar, porque ele só sai em outubro. Uma informação que eu não consegui ainda descobrir é se esses jogos deixarão apenas o PSN Plus Extra e ficarão no Deluxe. Porque o que acontece? Todas as fontes dizem jogos que sairão do catálogo do PSN Plus Extra, mas nada se fala do Deluxe. Então eu não sei se eles vão sair de toda a assinatura ou se eles só saem do Extra. Na verdade eu vou meio que descobrir assim que sair o Shadow Oriel 3. E se você aí está meio revoltado com essa notícia, é bom lembrar que o Xbox Game Pass também possui a mesma coisa. Eles disponibilizam jogos durante algum tempo e depois vai renovando esse catálogo. Vão soltando mais jogos, esses jogos podem voltar também a PSN Plus, assim como acontece com o Game Pass. O que eu não esperava é que um jogo, por exemplo, como Shadow Oriel 3, já fosse sair agora. Talvez esses jogos tenham sido lançados apenas para inflar a PSN Plus e aí depois eles vão saindo. Esse jogo não durou nem um mês no catálogo, mas faz parte do jogo e jogo é o que não falta. Então ele pode voltar também e jogos vão ser renovados. Eles prometem que todo mês vão entrar novos jogos no catálogo. Então é esperar, é acompanhar e aí vamos ficar de olho. Para mais notícias como essa, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri